Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Lu, lá do Ceilindóia. E hoje eu trouxe pra vocês uma história. E antes de começar a história, a gente vai cantar aquela nossa música. Vem navegar no rio da nossa história Vamos voar daqui pra outro lugar Se você guarda tudo na memória Aos seus amigos você pode recontar A história de hoje Ué, mas nessa folha não tem nada desenhado Não tem nada escrito Será que vai sair uma história daqui? Bom, me disseram que tem uma história bem legal Então, havia uma menina que morava lá na praia João Rosa O nome dessa menina Vamos pensar que nome que a gente pode dar pra ela Bom, o nome dela é Mariana E ela mora numa casa lá na praia João Rosa A Mariana é uma menina que gosta muito de ir à praia Mas, como o sol fica muito quente Sabe o que a Mariana usa? Um chapéu pra ir à praia E ela vai lá brincar, se divertir Mas, o que a Mariana gosta mesmo É de pegar O seu barquinho E ir navegar pela praia E lá vai a Mariana Navegando, navegando pela praia Mas, naquele dia Aconteceu algo diferente Começou a ficar tudo escuro E de repente Começou a chover E a chuva começou a ficar mais forte Cada vez que a Mariana olhava pro seu barquinho e pro céu A chuva ficava mais forte Cada vez mais forte Até que veio o temporal E junto com o temporal Também veio um raio Um raio que acertou o barquinho da Mariana Tadinha da Mariana Ela ficou apavorada Mas, o barquinho continuou a navegar Até que veio um outro raio E atingiu o outro lado do barquinho E agora, o que ela poderia fazer? Mas, o barquinho ainda continuou Em cima d'água Daí, veio um último raio E acabou com o barquinho da Mariana E agora, o que será que aconteceu? O que vai acontecer com a Mariana? Bem, então Eis que acontece Um milagre Aquele barquinho Aquele barquinho se transformou Numa camisa Numa camisa Na verdade, era um colete salva-vidas Mariana colocou o seu colete E foi nadando, 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 nadando Até chegar na praia E depois, ela foi pra sua casa E assim, acabou a história Que entrou por uma porta Saiu por outra Quem quiser, que conte outra Tchau, crianças Passa 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 Tchau, tchau.